Olá querido, aqui é Rodrigo Moreira em mais um programa Encontro com Deus um programa produzido pela Rádio 87 FM de Três Marias Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra que vai nos direcionar através do Espírito de Deus ou seja, o Espírito Santo de Deus ele habita entre nós e cada dia que passa ele tem nos manifestado a sua graça ou seja, ele tem nos direcionado a caminhos diferentes para que nós venhamos alcançar a excelência diante da sua palavra hoje vamos falar de renúncia nós temos que nos renunciar de muitas coisas desse mundo para que a graça de Deus possa ser estabelecida em nossa vida e muitas vezes é difícil essa renúncia você deixar algo que você gosta de lado para seguir algo que Deus direcionou a você então se prepare meu querido essas coisas, essa epidemia que está acontecendo no nosso país isso é para nós renunciar de algo para nós deixar a nossa carne de lado e começar a viver as coisas do Espírito a palavra de Deus em Neemias capítulo 1, versículo 4 diz assim essa passagem fala de quando Neemias recebeu a notícia de que a sua terra tinha sido destruída ou seja, a sua cidade tinha sido destruída e automaticamente o seu povo foi destruído nesse momento o que Neemias fez, ele assentou se prostou diante do Senhor jejuou, orou buscou entendimento através da palavra do Senhor e teve uma resposta de Deus através da oração através da oração e do jejum então, o que nós devemos fazer hoje é jejuar é orar buscar a presença de Deus de uma forma diferente há solução sim para esse problema que nós estamos vivendo para essa epidemia que nós estamos vivendo isso é uma oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximar mais dele porque o povo de Deus, ele está distante, sim o povo de Deus está distante dele porque nós corremos para o braço do Senhor somente na hora que nós necessitamos de algo quando nós estamos felizes quando nós estamos alegres nós deixamos Deus de lado e há necessidade de Deus fazer algo diferente no meio do seu povo para que a igreja se levante para que a igreja acorde para que a graça do Senhor ela possa sobressair então, fique ligado fique ligado porque o Senhor ele tem grandes coisas para fazer na minha vida e na sua vida aproveite essa oportunidade de estar orando buscando entendimento vá para o seu quarto busque de joelho a presença do Senhor ore entenda de fato o que o Senhor deseja de você qual o seu propósito perante o reino do Senhor fique ligado esse foi mais um programa Encontro com Deus se Deus permitir semana que vem estaremos de volta para que vem estaremos de volta em contato para que o Senhor